Salve, salve moçada, aqui quem fala é o Reginaldo e estejam bem-vindos a mais um vídeo de Among Us aqui no canal galera E hoje eu vou jogar aqui com vocês a nova função instigador impostor galera e como que funciona Bom, pelo que eu entendi, eu vou ser um impostor que quando eu voto em alguém e essa pessoa tiver outros votos Tipo, vamos supor que 5 tripulantes votaram naquela pessoa e se eu votar junto, mano, aquelas pessoas vão morrer se eu matar aquela pessoa que foi votada Não sei se vocês entenderam, mas se rolar um empate quando a pessoa votar, eu mato a pessoa junto que votou, não sei se vocês entenderam Mas é isso, espero que vocês gostem do vídeo, chame o pessoal do meu Discord pra jogar, inclusive o link do meu Discord tá aí na descrição, é só você entrar que você é totalmente bem-vindo Já deixa o like, que vocês sabem que o like ajuda demais, então mano, deixa o like, que nóis Vamos aos 40k que tomam quase chegando, então mano, se você não é inscrito, convido você a se inscrever, tem vídeo de Among Us todos os dias E é isso, simbora pro vídeo Mas antes de começar o vídeo, eu quero apresentar a vocês a Rei dos Coins, que é uma loja que vende gift cards com o menor preço que tem Lá você vai achar pra Steam, Playstation, Xbox e também para vários jogos e assinaturas como Netflix, Discord, Spotify, etc Então cara, não perde tempo, você tá procurando um gift cards, a Rei dos Coins é o melhor que vai te oferecer com o menor preço e sem problema algum Acessa lá e é isso, simbora pro vídeo Simbora galera, começando aqui a primeira partida, seremos o instigador galera, e simbora mano Cara, eu já vou olhar um F1 ali, só pra mim ver como é que funciona É eu, Jim Zero e Arnaldo, mano, e simbora Ah, nem mano, amante, cara É o localizador ainda, mano Quem que gosta de ser localizador, cara? Mas ele não tem culpa, fazer o que? Ah cara, que tristeza, isso tem dois cartões? Não sei, acho que não Ó, que o zero foi, mano Beleza né Ah, então você vai pra elétrica, então Nossa, eu ia matar o Chicão ali agora mesmo, cara Mano, o pior é que eu tô com medo de já sair matando Ah, mas já mataram, vai Ah, tristeza O imposto não morreu galera, quem dera Onde? Quem dera Já? Sim, foi já HGK Games, evita fazer tarefas, gente HG, evite tarefas Vou falar aqui ó O povo apareceu pra mim Onde tava, onde tava mesmo, gente? Não prestei atenção Deixa eu ver aqui galera, ó Sua função é colocar os companheiros de tripulação uns contra os outros Toda vez que um tripulante for eliminado em uma reunião Enquanto você estiver vivo Um outro tripulante que votou no jogador inocente morrerá após a reunião Ah, então é quando eu estiver vivo? Não precisa votar? Mano, o pessoal vai votar selfie, eu votei selfie Então quer dizer que essa pessoa que votou no Luiz Gui vai de base Ah não, o Luiz Gui tem que ir de base primeiro Ah, que interessante Ou será que a pessoa foi de... Não, não foi de base Entendi então Eu tenho que acusar um tripulante Porque se esses tripulantes votarem naquele tripulante, eles morrem Ah, eu fiz cartão de novo, gente Eu acho que é isso galera O problema é que eu sou amante, né cara? Amante é pedir pra chorar, né galera? Pedir pra trustar Pedir pra chorar Fiz aqui, beleza Nossa, pior que eu ia matar o azul ali agora mesmo, gente Mano, será que alguém entra aqui? Ah, eu ia... Mano, eu ia fechar as câmeras, galera Eita Onde estava? Eita Sou biólogo Tá, e o que tem gatinho que você é biólogo? Um outro corpo Peraí, peraí O corpo do laranja Qual a posição dele? Estava todo mundo no reator Laranja Único separado Foi de base Pode votar em quem reportou na hora O quê? Mano, olha o Arnaldo Arnaldo Você vai estragar tudo, Arnaldo Ai, meu Deus do céu Cara, é pra votar no selfie? Quero ir no Luiz Gui Voltei no selfie Vamos, vai que tiram, né galera? Ah, só que aí o HG Gamer vai votar Ah, galera Mano, o HG Gamer votou no selfie, cara E eu vou de base junto Ó, se liga Mano Eu vou de base, galera HG, você Mano, HG, você é um mito, HG Nossa, galera Põe um montão de gente pra fora da nave Mano, GG, galera GG Mano, o HG Mano, nossa HG, você é incrível, HG? Mano, eu não acredito que o HG, mano Cara, eu não acredito que o HG é um gênio, cara Mano Beleza Ah, corre daí, HG Mano Mata, mata a gente Meu Deus É óbvio que os impostores vão matar os amantes Mano Mano, é tão ruim ser Ser impostor com gente burra, cara Eu matei na frente Ó, um é vampiro O Arnaldo, eu sei Maldinho zero Em vez dele matar, mano Vamos pra próxima, galera Que raiva, mano Ser amante Ser amante é uma desgraça E sim, bora, galera Segunda partida aqui de instigador E estamos no Tefango E vamos nessa, né, galera Vamos nessa, mano Caraca, mano Detesto muito ser amante, mano Porque amante, mano Ouviu aqui Mano, eu achei Eu achei surpresa Que ele não botou naquela pessoa lá, cara Só que no final não adiantou muito Porque o vampiro mordeu ele E é isso Já vou usar tirolesa Eu acho que não me viram usando a tirolesa Então dá pra matar, hein Ó Vai ter alguém usando tirolesa E a gente, ó Passa a faca Dá até pra matar a Double Kill, ó Nice Demais, mano Ó Deve ter matado Ou não Ah não, deve ter matado sim Beleza Tô aqui no Binóculos Olha os caras na fogueira, mano Chicão tá só na fogueira, ó Laranja olhando ele Beleza Deportaram Foi um Triple, né? Foi Olha Desimpostou Onde? Eu estava no Binóculos Vendo os caras na fogueira Eu tô cego Por que tá cego? Por que está cego? Caiu na armadilha? Mano, volta a outra A gente manda pra frente Trabalhador, né? Óbvio Eu tava no Binóculos Só isso Só isso Vou skip Tá, galera Em quem que eu devo suspeitar Pro pessoal votar? E... E não seja palhaço, né? Que não seja palhaço Imposto, Reportor Foi skip Beleza, né? Beleza Vamos nessa Vamos nessa Dragon Lee Tá indo pra onde? Vou passar uma de respinho aqui Fingindo umas tasks Ó O Bipsips Vou fingir esse aqui E o Castelinho depois, né? Sabotaram Mas sabotaram bem antes Do cooldown, né? Aí gastou sabotagem, né, cara? A não ser que eu mato o Imposto ali Fujo Ah, eu ia matar Mas não vou matar não, galera Porque o Binóculos É perigoso, né? Deve ter gente lá Então, cara Eu já vou lá pro Binóculos E é isso Olha lá O Gatinho Ih, matou aqui, né? Não, não matou Beleza Mano, será que... Pera Gatinho tá aqui, né? Matei Gatinho Mano A gente vai perder Ah, velho Vamos reportar Gatinho Não, gatinho Ó, vamos abrir a porta Pera, cara Pera Pera, galera Pera Eu vou ficar aqui parado Gatinho Você tinha que fazer um double ali, gatinho Ó, calma aí Meu cooldown Ah, reportaram Nossa, minha voz morreu aqui agora, mano Que isso? Fala aqui, ó Galera Acho que sei quem é Vota Vota no... É... No Drizzly Ciano Pode votar Ele é... Vou falar aqui, ó Mano, o que eu falo? Ele é... É... Malandro Eu caí na armadilha dele Imortal nada, fião Reginal, primeiro jogando contigo Sem imposto Você participou lá no... No que eu era Sabota tarefas, né? Imposto Bora, galera Vota no Drizzly 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 Todos votando Todos votando Confiei, Regis Confia Nossa Mas, mano Mas aí Vocês pediram pra perder mesmo Nossa, mano Olha quanto a gente votou, cara Eu acho que os impostores não vão É... Nossa, galera Nossa Mano É muito roubado isso aqui, cara Mano Isso teria que ter só um uso por habilidade, mano Só um uso, mano Bom, galera Eu vou finalizar o vídeo Mas se vocês quiserem que eu traga uma... É... Um vídeo mais detalhado Essa função Com mais partidas Deixa aí nos comentários que eu tô vendo feedback E se vocês gostarem eu trago de novo É isso, galera Espero que vocês gostaram desse vídeo Se você gostou, deixa seu like Se você não gostou Deixa seu like E é isso Se inscreve pra mais vídeos Eu espero vocês na próxima Muito obrigado Um abraço do Regi E falou Um abraço do Regi